Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo, novamente para mais uma análise espiritual que tanto vocês gostam. Meu Deus, quem será? Quem será? Paranormal State, Ghost Lab, ó, meu Deus, investigação paranormal de novo? Não. Alguém que eu estava com saudades e que me mandou um e-mail falando Querido Rodrigo, temos uma surpresa, assista esse vídeo que você vai aburrar a cueca. Eles mesmos, assombrados de Portugal, meus compatriotas, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e por ceder o vídeo para a nossa análise. O que será que eu vou perder a cueca hoje, meus amigos? Vou ou não vou? Ih, tô curioso! Dessa vez, 37 minutos. Vocês não perdoam, meus amigos, 37 minutos é uma série da Netflix. Vamos ver se hoje eu vou perder ou não a minha cueca. A casa do comandante. Aviso. Avisamos que este episódio pode conter cenas fortes para pessoas mais novas ou mais sensíveis. Todas as imagens aqui eu perdi o resto. Na casa do comandante viemos investigar esta casa magnífica. Reza a história que viveu aqui um comandante que em tempos foi honrado pelo reinado português e ficou apanado nestas terras. Infelizmente, matou-se. Mandou-se do segundo andar para esta casa e matou-se. Diz que era com saudade. É normal que vocês ouçam aqui um executivo de fundo porque aqui, eu me parece, está aqui perto de uma universidade e deve abrir a festa. Onde é que ele matou-se porque devia desmentar, apesar de ter muita riqueza e muitos guães, ele devia desmentar por nunca ter deschido a quem passá-los. Ou seja, sentia-se, por muita riqueza que tivesse, sentia-se sozinho. E por daí ele teria-se matado. Ok. Wikipédia aqui, ela me ajuda. O André, vamos andar. Aqui, olha. Nosso amigo aqui do Assombrados está carregando com ele um pequeno obsessor que está preso em sua cintura. Presta atenção, tá? É uma mulher, tá ligado? A sua família, tá? Então, assim, se você teve problemas com família ou problemas com relacionamento de uma mulher dentro da sua família, tome cuidado, tá? Porque existe uma presença feminina grudada exatamente no ponto da sua família. Francisco Ramos. André Dias. Bela apresentação, hein, meninos? Bela apresentação. Está? Não sei o que é desde noite. E aí, Dias? Está ali o que? Bela voz. Não, 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 não. Não, 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 não. Esta janela e o corredor. Nesta janela e corredor você já tem uma criatura, um obsessor lá no fundo. Aqui você tem o espírito de uma mulher que está lá no fundo da casa. Aqui nesse quarto, embaixo à esquerda, olhando pela janela, tem uma pequena criatura que está abaixada, curvada, está se escondendo, está aqui dentro. O que está lá? É. Não vai ser aqui um ambiente nunca da. É. Mas é para o nosso engenérico. É, ele foi obrigada a uma jovem moça a casar com ele, ela não quis, só depois ele nem a sua família dela. Então, é algo para casar com ele, só mesmo para ele não desmatar a família. E... Ele era mau. Ele era mau. Acho que ele era mau. Acho que era de facto. Ele era rico. Ele queria tanto... Ele era rico e estava solitário também. Queria tanto ter muito o cheio dentro do que é passado aquilo. Eu acho que no fundo, no fundo... E também, sendo rico e normalmente não gostam de ser rejeitados. Pode ser. Pode ser. Mas tem uma mulher lá. Pode ser, pessoal. É. Se quiser ir ao treino para ver se... Você vê aqui uma parada. O Spirit Box. É. 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 Pelo menos ele agiu com educação. Tem gente que chuta a porta dos lugares ali e faz bagunça. Quando você pede permissão, você chama a atenção das pessoas. É aquilo que eu falo. Quando você entra num solo meio que sagrado, você pede a permissão dos espíritos para que você consiga adentrar. Se você se sentir convidado ou convidativo, você adentre. Se você se sentir mal logo na entrada, saia. Porque você não está sendo bem querido dentro do lugar. É, 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 é! É, é. Tô. 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 Diz aqui que ele matou-se e no dia do aniversário da morte dele, ele deu ordens para os matarem três pessoas a quem ele tratou mal. E diz, e diz, e está lá em cima, pelo menos pelo que eu vi aqui duas vezes mais, está lá em cima, ao pé de uma janela, supostamente não, ela só tirou, a dizer, só é a resposta da janela, o último túmulo verás. Está lá em cima escrito, na parede. A última janela, o túmulo verás? Mesmo assim, não percebeu-se a propositória. Nós vamos tentar perceber e era muito bom que mandamos que estivesse aqui quem entrasse em contato conosco. É uma história complicada para nós. Não foi por fácil. Já sabemos que o suporte está lá em cima. E diz, e com estas partes da casa, como se formos não a ela, mais fácil ele ia... Tem coisa lá em cima, hein? O suporte está certo. Está atrás dessa coluna. Nesse corredor aqui, você tem um bestial escondido atrás da coluna. É uma mulher. O cheiro dela é forte. Quem é médium sensitivo de cheiros, vai conseguir sentir um cheiro bem forte no lugar. Como se fosse de morto. Coisas mortas. Ela está curvada e ela tem garras. É um bestial mesmo, mas ela é alta. Ela é alta. A questão é o seguinte. Ela está de branco. Então, muitos médiums iriam identificar e falar, ah, ela está de branco. Então, ela é um espírito de luz. Não. O branco, um bestial de branco, um obsessor de branco, significa que o tempo dele de permanência nas sombras está sendo reduzido. E ele vai sendo recolhido em seguida. Então, ele estar de branco significa que, logo, logo, ele vai começar a fazer a passagem dele para o reino de Deus, tá? Então, nesse caso aqui, tem que tomar muito cuidado porque as percepções indicam que existe, obviamente, um ser, né? Bestialzinho de branco. Tá ali. Os meninos podem vir a sentir a presença dessa criatura como uma pequena pontada no peito ou uma falta de ar. Tá aqui. Tá à esquerda. Ela tá dando a volta. Tá aqui. Ela deu a volta. Ela saiu do corpo de energia do menino, do André, ou do Hugo, passou por ele e agora ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. E todo esse campo de energia aqui, ó, é dela, tá? Ela tá observando eles andando pela casa por esse andar. É meio que esse andar é dela. Então, ela tá observando. Ela é rápida. Vocês viram que ela se moveu muito rápido. Então, ela pode fazer um pesar no ombro dele como uma percepção. Se ele parar um minuto e respirar e fechar os olhinhos, ele vai começar a sentir a dor nas costas, que é a maneira como ele pode aguçar a percepção dentro dessa energia. Então, ele vai sentir algo estranho e vai falar, ó, peraí, tem alguma coisa atrás de mim. Tá? Ombro esquerdo. Aqui, ó. O cheiro mau? Foi o que ele falou? Olha... Tão vendo em tempo real, hein? Olha essa aqui, ó, a barrinha. Essa aqui ainda não foi carregada. Cheiro mau, hein. Olha ela ali. Ela tá ali. Vai, vai, vai. Se você mover pra frente, vamos ver se seu aparelho funciona. Eu não acredito nos aparelhinhos, mas vamos ver se pega. Olha lá. Aí, aí, aí. Para aí! Aí! Tá vendo? O aparelhinho não detectou. Todos os médiuns do meu canal, que são médiuns, que trabalham em centro espiritas e tudo mais, podem comprovar que existe, sim, uma presença ali. Incomoda. Muitas meninas aqui relatam, falando, nossa, eu senti, tem alguma coisa estranha, me fez mal o vídeo. Ali, aquele ponto é do mal. Tem. Tem. Em termos de espíritos, nesse andar tem um, dois, três espíritos. O bestial feminino que é mais forte, a imposição dela é muito, muito maior, tá? Então, vocês vão sentir essa imposição. E o que tá te acompanhando tá nas suas costas, que é essa moça que eu lhe falei da relação da sua família. Aqui tem um vulto, tá? Nessa região aqui já dá pra perceber um vulto olhando pra eles, mas ele passa muito rápido pelas sombras. Então, ele tá aqui parado momentaneamente e depois ele vai sumir. o segundo andar não deve ter assim, né? Porque isto é uma semana toda, porque isto não deve saltar na boca. O segundo já era melhor. O quê? É que se saltar na boca, não há um cabelo de coxo. Há uma conferência, mas não voltava a ler. Porque ele disse que eles não são velhos. Ah, não. Tem uma outra sombra não, mas eu acho que ele não rolou. Acho que porque ela dá a ler. Não sou os moçã, porque, né? À volta da câmera, o cara. Dizinho. Tem que ficar. E depois nós temos... Mas eu tenho que ficar. Não tenho que ficar. Não tenho que ficar. Então, né? Fiz a frita. que legal ó, meninos, vamos lá gente 7 minutos e 41 7 minutos e 41 aqui ó, ó um vulto aqui ó, olhando pra eles ó tem que trabalhar essa imagem, tá quem mexe com edição de vídeo e tudo mais pode conseguir trabalhar melhor isso aqui mas vocês vão ver aqui ó ele tá exatamente aqui ó nesse cantinho o rostinho dele olhando pros meninos ele tá olhando assim ó tá, ele tá aqui ó 7 minutos e 41 ali ó é muito legal olha aqui aqui uma pancada lá de baixo na madeira mas também pode ser qualquer coisa pode ser uma madeira a cair uma porta pode ser esta aberta pode ser qualquer coisa só isso não sei só se tipo não é não é não é só se tipo quanto antes as turistas saíram sei lá pode ser como não é não é não é só se tipo É, aqui não tem nada, eles entrando aqui nesse corredor à direita tem um recolhido no fundo, é um obsessor, ele tá olhando, ele tá, ele é bom, ele tá olhando os meninos de longe, mas, bom no sentido de, o cara é um belo obsessor, tá, não é porque ele é bom de bondade, não, é bom porque o cara é fera, assim, um obsessor de alto nível, alto nível, tá, ele tá olhando os meninos, mas ele não se move, isso que é louco, ele fica parado, ele tá parado conseguindo detectar a presença dos dois. É, esse acho que é aquele radinho que fica em random, fica pegando qualquer frequência e criando falas ou frases, eu acredito que seja isso, ghost spirit, ghost radio, uma coisa assim, spirit box. É, pelo alto nível de energia, eles vão pegar muita estática e vão pegar algumas manifestações provavelmente de grunhido, respiração ou vibração desse sentido, dificilmente alguém vai conseguir falar, eles vão ter que achar o quarto onde tá essa mulher que eu falei no começo, eles achando o quarto onde tá essa mulher, eles conseguem estabelecer uma comunicação, mas até então é muito difícil se comunicar com essas criaturas, tá. São criaturas antigas e que estão ali perdidas e o lugar é delas, elas vão ficar vagando ali, tá. Pô, agora não tem cara que ia dizer, sabe, não, por que esta parada? Pô, agora toda vez. Por que esta parada? Por que esta parada, é isso que soube? Por que esta parada, né? Aí não tem nada, aí não tem nada. Aí não tem nada. Aí não tem nada. Qualquer das maneiras do lugar que sempre a seguir, apanha-la assim. Está aqui alguém que quer deixar uma mensagem? Por que você não diz um olá? Olá? Está aqui o comandante. O comandante. Não, meninos. Eu vou falar pra vocês o que os universitários estão falando aqui pra mim, tá. É o seguinte, o comandante que vocês estão procurando, ele não está nessa casa. Não, não, não. Não está. E ele já está no processo de retirada das energias ruins pra entrar no princípio da reencarnação, tá. Agora é o seguinte, essa casa está sendo regida por alguma hierarquia, tá. Prestem atenção nisso. O que é uma hierarquia? Existem espíritos que estão perdidos no lugar, mas são poucos. Os vultos se fazem mais. Existem, de bestial, criaturas mais fortes do mundo espiritual. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Entre oito ou nove criaturas que são fortes aí e detectáveis para qualquer médium sensitivo. Agora, tem um cara, tem um cara que pode responder erroneamente como o capitão ou o comandante. Porque ele é o comandante da casa e não o comandante que vocês estão procurando, que é essa figura da época. Esse cara, ele é mais forte. A presença dele ainda não está aí. Mas, conhecendo o vídeo de vocês, eu acho que vocês, eu não sei se vocês vão voltar aí à noite. São 37 minutos. Mas, ele provavelmente vai se fazer presente em outra cena. Por enquanto, aqui ele não está. Então, o que vocês vão ter que ser mais atenciosos é com quem vocês estão lidando. Com quem? Quem é essa criatura? Quem é esse ser que é extremamente forte e está presente nessa casa? Que responde como o comandante? Mas, é o comandante de uma horda de criaturas. É isso. Não, não. Não é isso. Pode se tirar uma coisa? Vista esse turno, por favor. Pode se tirar o turno em voz alta? Não tem esmerda. Vista daí. Você vai correr o turno em voz alta? Sabe o que é o mais curioso? Lá vai o tio Spook. O espírito não está na escada. Ele está atrás de vocês. É aquela moça que está te acompanhando, está lá atrás. Ela está atrás de vocês e é a única que está preocupada e está se manifestando. E honestamente, essa moça é capaz de chegar para vocês e falar, vão embora. Vão embora. É sério. Ela pode se manifestar, não sei, através do aparelhinho, eu não sei, esse Ghost Box aí, eu não sou muito adepto. Mas o que pode acontecer é ela se manifestar fortemente na sensação de vocês, de começar a falar, cara, eu não estou bem, acho melhor a gente sair fora. Mas ela não tem ninguém aqui na escada, ninguém, ninguém, mas atrás de vocês tem um que pode se comunicar. Está ali. Está atrás. Vai para lá. Ali, atrás dele. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai. Não. Não, ali. Está ali. Está ali. Os dois se aparecem para eu brincar conosco. Está ali. Não está aí, não. Está ali. Pode ir lá. Está lá. Eu já acabei de ouvir uma voz masculina a dizer ela, quando eles piscou. Está ali. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No ar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó a mulher aqui, ó. Tá? É a mulher que tá ligada a ele. Ligada a ele. Tá aqui, ó. 11 minutos e 43 o vídeo. Ela tá lá. Tá atrás. Tá se aproximando dele. Tá se aproximando. Bem na hora que ela encostar nele. Ela tá vindo. Vai pegar no ombro esquerdo dele. Não, ó lá. Eu falei. Tá aqui na escada? Não. Tá atrás. Tá aqui. Tá se aproximando. Tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. O aparelhinho dá um som. O aparelhinho dá um som. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Ombro esquerdo. Olha o pesar. O aparelho já fizemos com o aparelho eletrónico, eletromagnético. O Spirit Box. Ele tem algumas vozes. O Spirit Box. Até se calhar foi mais femininas do que umas meninas. Mas femininas foi aquela resposta que tivemos e o aparelho aí começou logo a pescar. Quando tu disseste, o aparelho começou a pescar quando tu disseste que a câmera estava a ferver. Eu apontei assim, o aparelho, o aparelho, o aparelho e o aparelho começou logo a pescar. Eu preciso ir com o meu aparelho. Pulou e depois, mas já estamos a dar esse entender. Mais pessoas não há... Depois, a coisa começou a partir daí e as perguntas que a gente fazia, algumas tinham resposta, outras não. Agora já está. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Ok. Está aqui. Não está na escada. Está aqui. Mas não acredito que é ela fazendo isso no aparelho. Se o comandante toca no aparelho. Não é o comandante. O comandante não está aí. Eu falei? Posso fazer um super. Eu falei? Se não é o comandante, se o aparelho realmente funcionasse, iria responder. Se sim, toca no aparelho. Não é isso aqui? Não é isso aqui? Gente, gente, gente. Eu vou contar o que está acontecendo, tá? Está acontecendo uma coisa meio inusitada. A mulher está olhando para trás. Ela está olhando para os dois e está olhando para trás. Ela está com uma sensação muito ruim de que alguém vai entrar. Ela está passando essa percepção de que alguém vai entrar. Eu acho que essa figura, eles estão começando a atrair essa figura do que seria o comandante da casa e não o comandante que eles estão acreditando que é esse cara histórico, tá? Ela está olhando para trás. Ela está preocupada. Ela está sabendo que alguém vai entrar. Embaixo da casa, gente, no andar de baixo, está acontecendo uma movimentação de espíritos. Eles estão aguçados. Parece que vai entrar essa criatura mais forte. Vai entrar essa criatura mais forte. Mas ainda não. É isso que está acontecendo. Ela está preocupada. Ela está olhando para trás. Aqui, ó. Ela está assim, ó. Ela está aqui, ó. Ela andou para cá. Ela está olhando para lá. Ela está olhando para lá. Ela foi para lá. Ela foi para lá. Ela está andando para cá. Aqui, ó. O rastro dela. Ela está andando para cá. Ela está indo para o corredor. Eles estão falando com nada. Eles estão falando com nada. Não, não foi. Não, não foi. Não tem nada aí. Não tem nada aí. Quer dizer, tem um mato. que você se matou? Não tem nada aí. Tem nada aí. Foi aqui que você se matou? Não tem nada aí. A mulher já saiu. Ela não está lá. Ela saiu dali. Cadê você? Ela desceu. A mulher desceu. Ela está esperando o cara lá embaixo. O cara está vindo. É uma missão de solta. É uma missão de solteira lá. Você pode estar com aquela... Opa, quem vai pegar agora do dia? Não fica de noite. Está indo lá. Não, é só para quando ela não viu. Não é assim. Não é assim as outras. Mas o que é que eu fico isso também? Sim. Pode chegar. Tem um espiritual que você quiser. O cara... É um espiritual que eu já vou. Vou pegar os dois aparelhos que esses que eu já vou querendo. Esse aparelho, como bem? Comigo é comigo. Faz como com o aparelho de bicho. Toco neste aparelho aqui, a minha mão. Não queremos estar impulado. Só queremos contar a tua história. Por que estes tirado as minhas ou por que te sentiste produtário? Tem nada. Tem nada. Não tem nada. Por favor. Comigo é comigo. Boa, boa. Está desculpa a ver. Estou bem mal. Isso. Isso. Tem nada. Foi daqui que tiraste? Não tem nada. Por que é que o fizeste? Não tem nada aí. Por que é que o fizeste? Não tem nada. Com o máximo que conseguires. Estou com este aparelho com a máxima força de conseguir. A única coisa que eu quero é contar a tua história. O porquê de ter esta tirada. É verdade o que dizem. Obrigado por me trabalhar em casar contigo. Se sim, estou com o meu aparelho. Não tem nada aí. Não tem nada. Seja mesmo de comunicar conosco. Fica comigo. Isso. É aqui, não é? Foi aqui que morrestes? Não. Foi aqui que deste o mundo em paz? Não. 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 Bom, meus amigos. Já deram aqui cerca de 30 minutos. E eu vou parar por aqui. Para a gente fazer a parte 2 desse vídeo. E está emocionante. Tio Spook fica empolgado. Está ali. Está ali. Pega ali. Cadê o negócio? É que é pau. Eu vou para cima. Eu sou. Olha, eu fico empolgado com os meninos. Eu quero saber tudo o que está acontecendo. Olha, meninos. Próxima vez eu vou estar aí, hein? Eu vou para Portugal. A gente vai gravar junto, hein? Isso é um convite. Eu vou para Portugal. Provavelmente ano que vem. E olha. É nóis, hein, assombrados? Nóis. Prepara aí todos os lugares assombrados de Portugal. Porque eu vou. Vou me empolgar. Bom, já deram aqui mais de 30 minutos de vídeo. E olha. Vamos ver o que vem. E bons sustos a todos nós. E aí